Quando você era pequeno você gostava de jogar videogame, não é? Eu também gostava muito. Qual videogame você escolheria na época? Eu escolhi a Sega. Fala aí Geraldo Youtube, esse é o canal Vlog do Bonfim e hoje irei mostrar pra vocês a minha coleção de consoles da Sega. Começarei mostrando pra vocês o meu Master System Super Compact sem fio. Esse Master System aqui foi criado pra jogar ele sem a possibilidade de fios e desafios. Ele tem um design tipo, tipo um mini game, tipo um portátil. Mas sem tela, ele tinha um caixa pra fita, encaixar a fita nele, caixa pra pilha. A travinha, eu deixei em algum lugar que eu não sei pra ter que procurar ainda. Ele tinha um gocinho aqui pra poder fixar mais a pegada do controle. E ele tinha entrada também pra um outro G-Ship. Vou ter que encaixar um outro G-Ship. Esse aqui é o primeiro, agora vamos pro segundo. O segundo aqui, Master System da Tectoy. Ele não possui a entrada pra fitas. Esse aqui é o modelo aqui que tem um Sonic meia zoado aqui. um azul, um azul, sei lá, azul é esse. E ele contém 130, se não me engano, 130 jogos na memória. Tectoy. O meu outro, Master System. Esse daqui eu acho ele mais bonito do que o outro. Ele possui a mesma quantidade de jogos do outro, se não me engano, é 130 jogos, se não me engano. Ele possui a entrada de controles. É a mesma, a do preto. É a mesma, essa aqui é a entrada AV. E é a mesma coisa do outro, só muda só a carcaça dele. Quarto, meu Mega Drive clássico. É Mega Drive 2. Então, Eu gosto muito desse Mega Drive aqui. Até porque Esse aqui é o High Definition Graphics. Ele tem um formato tipo de CD. Na época ele era muito bonito assim. Não, ele é bonito até hoje, mas na época ele chamava muita atenção. É o Mega Drive 3. Esse aqui é o Mega Drive 3 de fonte. Esse aqui é o Mega Drive 3 de fonte. É o Mega Drive 3 de fonte, bonitão. Mostra muito dele também. Esse aqui é o outro Mega Drive 3. Esse aqui já é a fonte interna, o outro era a fonte externa. Ele não precisa de fontes, só encaixar na tomada que funciona. Umicão. Esse aqui é o Mega Drive 3. Com 43 jogos na memória. O famoso Mega Drive cinza. Bonito também. Muito bonito. Gosto também dele, porque já tem os jogos já. Estou na memória já. Apesar que eu tenho bastante jogos originais do Mega Drive. Cinza. Mega Drive 3. Meu Multimega CDX. Lindo esse videogame aqui, compacto. Ele é necessário fonte para poder ligar. Ele tem entrada de controle e liga aqui em baixo no botãozinho aqui. Entrada de fita. A entrada de CD. Tem uns guiseiros aqui. Esse aqui é nacional. De Mega CDX. Gosto muito, ele é muito bonito. Esse Mega Drive, Multimega CDX, Mega Drive, toda a mesma coisa. O meu Sega Saturno. Esse aqui é a versão grafite, como dizem por aí. Parece um azul, mas para mim, acho que grafite. Parece um mundo dele, ele é muito bonitão. E para fechar, outro Sega Saturno. Esse aqui foi o último Sega Saturno que saiu. Um dos últimos. Esse aqui, ele possui um LED de leitura. Ele é diferente daquele outro e dos primeiros Sega Saturno. Ele tem o botão Palming e o Access. E o botão Palming. Eu gosto muito dele. Esse aqui, particularmente, é um dos melhores modelos. Eu acho um modelo mais bonito que tem por causa desse preto aqui. Abridoso. Bonito. E amigos, esse aqui foi eu compartilhando para vocês alguns. Alguns não. Esse aqui são todos os videogames da Sega que eu possuo. Quem gostou aí, deixa um like aí. Inscreve nosso canal. Faz o sininho também. Aperta com o sininho para poder ter as notificações do nosso canal. E, em breve, mais vídeos para vocês aí, mais coleções minhas e tal, possuo bastante coisas. Até o próximo vídeo aí. Até mais. Obrigado. Já deixa o seu like aí. Muito obrigado. E fui. Bom, tem amigos do Logo do Bom Fim, para avisar para vocês que o vídeo ainda não acabou. Tem um pequeno making of aí no final, mostrando um pouco mais detalhado os videogames assistam ele. É bem pequenininho. Vou nessa. Fui. Olha, ainda tem mais vídeos aí. Lá tem mais vídeos aí. A Bíblia. A Bíblia. E A Bíblia. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri